Olá, pessoal! Meu nome é Cláudio Augusto Marques e eu sou o coordenador do curso de Educação Física da Unicep Univf. E hoje estou aqui para falar sobre o trabalho da Educação Física na rede hospitalar. Isso mesmo! A partir de agosto de 2020, o profissional de Educação Física atua no ambiente hospitalar. E como isso acontece? Na rede, ele desenvolve trabalho de pesquisa e prescrição de exercícios físicos em âmbito hospitalar e sua atuação é divididas em dois segmentos. A Educação Física Clínica, que é caracterizada pelo atendimento individualizado, geralmente em enfermarias, com pacientes que necessitam de atendimento individual especial. E a Educação Física Coletiva, definida pelo atendimento a mais de um paciente, cujos tratamentos podem ser em grupos ou específicos. Apesar de o trabalho do profissional de Educação Física ser muito semelhante ao de um fisioterapeuta, ele também é responsável pela criação de rotinas de exercícios aeróbios e anaeróbios para auxiliar na recuperação dos pacientes em hospitais. Ele também é responsável pela aplicação de terapias ocupacionais e rotinas direcionadas criadas por equipes multidisciplinares. O profissional de Educação Física vem somar as equipes multidisciplinares que trabalham em hospitais e não roubar o espaço de outros profissionais. Parabéns aos profissionais de Educação Física por mais essa conquista.